Fala galera, você que nos acompanha pelo nosso canal TV Churrasco no YouTube, pelas redes sociais ou pelas afilhadas no SBT. Receita de hoje, gente, imperdível, uma delícia, cafta no pão sírio. Já gostou da sugestão? Fique com a gente que o TV Churrasco está no ar. E eu vou continuar deliciando essa super receita. Vamos lá, mão na massa aqui, gente. Aqui nós temos aproximadamente 1 kg de aceno moído. Mas se você preferir, você pode utilizar o corte de carne da sua preferência. Vou deixar aqui do lado um pouquinho. Aí nós temos aqui uma cebola picada. Meio pimentão vermelho também picado. Aí nós temos aqui cheiro verde a gosto, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Misturar tudo. É isso aí. Então o que a gente vai fazer agora aqui? Espalhar a carne. E o perfume então, hein? Deliciosa essa receita. Eu já vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui a carne e já vou colocar o sal. Colocamos o sal. Legal. Agora misturar tudo. Dá uma misturada aqui e está faltando colocar ainda o alho picado. Aqui um dente de alho picado. É que você vai precisar misturar tudo. Vamos lá. Depois da lâmina da faca, você vai dando uma apertada. A ideia aqui é virar como se fosse uma pasta, né? Vai ter que misturar tudo. De novo, gente. Não despedaçou. Está no ponto que a gente precisa. Qual que é o nosso próximo passo aqui? A gente vai dividir aqui em quantas caftas a gente vai querer fazer. Então deixa eu ver aqui. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco pães. Cinco caftas que nós vamos fazer. Beleza! Fechou do ladinho. Fazer nossa cafta aqui, ó. Vai ser uma cafta caprichada, hein, gente? Vou fazer um formato aqui. Beleza! Vamos para o próximo. Então aqui a gente não colocou creme de cebola, porque o corte de carne a 100, mais a mistura de ingredientes que a gente está utilizando, deu a liga que a gente entende que seja importante para poder fazer a cafta. Dependendo do corte de carne que você for utilizar, ou dos ingredientes que você for colocar, pode ser que não dê essa liga. Qual é a solução? Adicionar creme de cebola. Só isso. Vai fazer o mesmo processo, tá? Feito isso, gente. Hora de levar a churrasqueira. Vamos lá? Vamos lá? Gente, agora é tempo de churrasqueira. Nós vamos grelhar todos os lados da cafta. E nós já voltamos, não saia daí. Cafta já grelhada, hora de tirar da churrasqueira. Olha só que bacana, ó. Bem grelhadinho. Show de bola. Agora está quase na hora de finalizar a receita. Então a gente vai deixar aqui a cafta um pouquinho do lado. E nós temos pães sírios. A ideia é levar para a churrasqueira só para dar uma aquecida, tá? Porque se você grelhar muito, ele vai ficar muito crocante. Quando a gente for colocar a cafta, ele vai quebrar. Veja só. Ó, virou. Pidão. Põe mais um tombinho nele. É só para dar a aquecida mesmo, ó. Só isso. A gente já vai tirar já. Fechou. Dá uma olhada só que bacana, gente. Tirar aqui o pão de lado. O que nós vamos fazer aqui, ó? Qual que é a ideia? Você fazer um lanche utilizando a cafta. Nós vamos fazer assim, ó. Da mesma forma, a gente vai fazer assim com os outros também. Então agora, a minha hora merecida. Dá licença. Olha, pão crocante. Olha que delícia, gente. Dá licença, hein? Gente, uma mistura de sabores. Você tem aqui a cafta. Realmente, uma receita muito rica. Vale muito a pena. Tenho certeza, se você fazer na sua família, o pessoal vai gostar. Nosso programa está ficando por aqui, mas não acaba aqui, não. Essa e outras receitas, você continua assistindo no tvchurrasco.com. E agora é a hora dos abraços. Borges de Santa Bárbara do Viterbo, que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. E manda um abraço especial, agradecendo a audiência das cidades de Maresias e Iperó. E o nosso programa está ficando por aqui. Curta a página TV Churrasco no Instagram e no Facebook. Fique com Deus, muita paz e muita luz.